Vamos declarar que o Brasil é de Jesus, vamos declarar que mora a paz do Senhor, alguém por favor, traga a bandeira do Pará e a bandeira do Brasil, quem quer declarar comigo aqui, levanta a mãozinha pra adorar a Deus aí ó, o teu povo te adora Senhor, o teu povo está aqui Senhor, te adorando, preparando o que tu é o Senhor dessa nação, o teu povo está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja vai subir, a igreja vai embora, será maravilhoso quando a gente deixar esse mundo de tristeza namorar com o Senhor, Que festa linda será da glória, será o maior efeito da história, nós não iremos do reino dos reis, sejam bem-vindos, o santo é de vocês, santo, 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 santo Santo, 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 Santo é Jeová Santo, 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 a igreja vem cantar Amapares, Amazanés, Ceares, Adriano, Brasiliese, ouvirão Jesus chamando Alago, 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 Croces, Galano, Goiando, Perando, Lando Ao senhor, glória, me canto, glória Conte-voa, rondoniense, roraimense Mineiros, esqueiripanos E o sul, mato, docente Da frontinense, malanês, paraíso Paraíba, nossa fechada e os irmãos de Paraná Os carioca, os irmãos catarinenses Paulistas, piauíres Numa só língua falando Como diz o céu Já 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 já, já já já, já 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 Se será na hora que a da união vai chegar Este é o mesmo, é pra todas as nações Que os teus corações, Jesus Cristo, entregar No norte, sul, leste, oeste Como o som de um trovão, a voz de Deus vai ecoar Pois o rodo ao corpo da madureira Orem pelo mundo inteiro Orem desse grande evento Já posso ouvir a promessa É quando é Jesus Cristo chamando a igreja Chamando a igreja Quem pode ouvir a voz dele Dá um brato de aleluia Que festa linda Será na glória Será o maior evento da história Nós ouviremos do reino de seis Seja bem-vinda, filha O céu é de vocês Quem pode adorar Jesus aí Joga a mão pro céu e adora, adora, adora A igreja vai cantar A igreja vai cantar É quando é Jesus aí Seja bem-vinda A igreja vai cantar A igreja vai cantar A igreja vai cantar Obrigado.